Olá pessoal, animais gravando mais um super vídeo aqui pro canal e hoje vamos falar sobre curar panelas. Parece piada né gente, mas eu vou ensinar vocês como curar panelas. Diz a lenda que sempre que você compra panelas com teflon, você precisa curar a panela antes de utilizar. Eu vou contar a história dessa panela pra vocês e um vídeo super rápido, super tranquilo pra vocês. Vem comigo! Bom pessoal, outro dia voltando de viagem lá de Curitiba, meu marido e eu nós adquirimos esse baita jogo de panelas aqui. Semana depois surgiu o noticiário de que as pessoas estavam sendo enganadas, caindo num golpe das panelas. As pessoas compravam panelas de uma pessoa, de caminhonete, enfim, exatamente o que aconteceu com a gente. Mas, por ver das dúvidas, a gente comprou panela e tudo bem, praguei com meu dinheiro né, não tô devendo nada pra ninguém. E a gente vai usar e eu vou explicar pra vocês como é que funciona. E se não der certo, eu vou contar pra vocês se era golpe ou não, se ela é falsificada, se ela é verdadeira ou não. Sei que já faz mais de um mês que eu curei a frigideira, estamos usando ela e tem dado super certo. Ela é maravilhosa, não gruta nem nada. Enfim, mesmo assim ficou aprendizado, né? Não comprar nada que não seja numa loja ou site, enfim, comprar direto né, porque aí você tem a garantia e tudo mais. Mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês o que vem aqui dentro e como é que a gente faz pra curar as panelas. Mas, antes de mais nada, se você é de paraquedas agora aqui no canal, não esqueça de se inscrever agora mesmo, acionar o sininho para receber todos os vídeos em primeiro momento e deixar aí o seu super like pra ajudar o canal a crescer. E ao final do vídeo, galera, não esqueça de cair para as inscrições, para conhecer os meus outros canais, o canal de educação, de materiais pedagógicos, enfim. Enfim, também o link dos PDFs que eu tenho disponíveis pra você ajudar a sua criança na área da educação. Bora lá curar as panelas. Gente, eu vou abrir aqui pra vocês verem o que que tem aqui dentro. Ela vem com bastante coisa, tá? Vem com bastante panelas, estimaria uma baita de uma tampa. A gente comprou que tinha espaço no carro, se não, a gente ia comprar. Então, ela veio com duas luvas. Nem tirei ainda. Faz mais de mês que eu comprei, mas eu fiquei meio sem jeito assim de usar, né? Veio com duas luvas. Vem a tampa, essa aqui é a tampa da frigideira. Provavelmente eu ainda não usei, eu usei só a frigideira que tem a tampa, né? Então, gente, vem esses pegadores aqui. Vou lavar eles agora também pra que podermos usar. E vem, deixa eu ver o que mais. Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês. Tampa. Tampa. Olha só. Baita panela, mano, que eu estava super precisando de uma panela assim, grande pra cozinhar pra bastante gente. Deixa eu ver o que mais. Vem aqui. Ah, panela pequenininha. Geralmente a gente usa pra feijão, né? Olha só. Oi, pessoal! Olha a exibida ali, veio me ajudar. E essa é outra panela que a gente usa pra usar. E tem uma outra menorzinha também, olha só. Que legal. Todas elas são rosa por fora e brancas por dentro, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o que a gente tem que fazer. Bom, pessoal, primeiramente a gente vai desembalar as panelas e dar aquela higienizada que merece, né? Olha só. Vamos lavar com a parte macia da esponja, a parte amarela, né? Quem usa esponja amarela e verde, a parte amarela. Então, vamos lá. O segundo passo é você secar, bem secadinha as panelas, para que você possa colocar elas pra esquentar. Então, vamos secar aqui bem, seco e limpo, né? Pra gente poder secar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom, terceiro passo agora, pessoal, é você esquentar a panela bem quentinha, pra daí realizar realmente o processo de curar a panela. Quando a gente cura a panela, você prepara ela pro cozimento, porque elas são três camadas, uma coisa assim, essa aqui é de fundo triplo, pro fogão de indução, como vocês podem ver aqui. Então, vamos para o terceiro passo, que é esquentar. Eu vou ligá-las aqui, pra elas esquentarem por um determinado tempo. Vamos ver se vai dar certo. Os cozinheiros e curadores de panela dizem que a gente deve deixar as panelas esquentando por mais ou menos uns três minutos. Quando elas estiverem bem quentes, a gente vai para o quarto passo. Bom, gente, enquanto dá a última esquentada ali, já vou falar pra vocês o próximo passo. É você pegar um guardanapo, tá? Aqui as panelas já estão quase quentas já. Passar um óleo no próprio guardanapo. Olha só, pode ser azeite ou óleo. Eu vou passar esse azeite aqui mesmo e no óleo que você vai passar na panela. Eu já vou desligar a primeira panela, que está ligada há mais tempo, e vou passando em toda ela. Bem passada e deixa ela descansando. Isso você vai fazer pra todas as panelas. Então, vou pegar e passar nas outras também. Vamos lá. Gente do céu, é importantíssimo. Vou fazer com muito cuidado. Queimei minhas mãos, como você pode ver ali. Realmente a panela é falsa. Não é que é falsa, mas eu não me liguei. Aqui a alcinha dela não é emborrachada. Então, pensa, gente, que esquenta muito. A única que não esquentou foi essa aqui. Que a alça não é feita com o próprio material da panela. Então, todas elas são feitas com o próprio material da panela. Acho que pra eu poder usar isso aqui, eu vou ter que mandar emborrachar isso aqui, porque sem condições de tocar aqui nas bordinhas, nas alças das panelas. Terrível. Olha lá que a Bia tá me chamando. Bom, mas só pra concluir aqui, pessoal, o próximo passo é o quê? Se você quiser, você pode lavar, mas não é necessário, porque a panela já foi higienizada uma vez. Foi passado pouquíssimo óleo, então ela não vai acumular sujeira. Mas você pode deixá-la assim mesmo, já usar dessa forma. Ou, se você quiser dar mais uma passadinha de esponja, já lavar mais uma vez, você pode lavar. Ou deixar assim, pronta já pro próximo uso, que não tem problema, porque tem muito pouco. E com a quentura também ela absorveu o óleo que precisava absorver. E a panela está curada, pronta para vocês. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, compartilhe com mais pessoas, para ajudar mais pessoas. A não serem enganadas pelo vendedor da caminhonete. Vamos ver se a panela vai destruir com o tempo ou não, como apareceu na TV aí. Mas, para também curar, porque mesmo sendo falsa ou verdadeira, você precisa curar as panelas antes de você usar. Fica aí a dica, então. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo e quinto passo. Tá certo? Obrigada, pessoal. Deixei esse super like pra ver o canal crescer. Não esqueça de correr para as descrições. Comente no vídeo se você gostou e o que você faria de diferente. Grande beijo e até o próximo vídeo. Não mostrei antes para vocês, mas já aproveitei e testei a panela. Coloquei ali uma banha de porco que a gente cozinha aqui e uma pipocinha para o restaurante. Gente, ficou maravilhosa. Muito boa mesmo. Depois, com algumas crianças, só não consegui gravar isso finalmente para vocês. Mas ficou boa, ficou, viu? Valeu a pena. Tchau.